Hora da fantasia! É o melhor dia! Opa! Hora do desfile! Já tá na hora do desfile de fantasias! Vem! Hora do desfile! Vamos rodar! No desfile de fantasias nós vamos dançar E do que quiser pode se fantasiar Pode ser um operário, pode ser uma fada Pode ser um bombeiro, mágico, um leão Pode ser até eu! No desfile de fantasias nós vamos dançar E do que quiser pode se fantasiar Que legal! Isso foi incrível! Oi, Jill! Que bom que vocês estão aqui! Querem ser personagens da minha peça? É claro que queremos ser personagens da sua peça! Você pode ser também, né? Legal! Era uma vez Coelhinhos fofinhos que vasculhavam pela floresta mágica Eles estavam procurando por alguém muito especial Josh! Precisamos de coelhos! Ah! Ah! Sou eu! Tá! Tá legal! Coelhos! Ah! Ah! Qual dessas fantasias podemos usar para sermos coelhos? Ah! Aquela! A orelha branca e rosa! É! Orelhas de coelho são bem compridas Como essas aqui! Vamos colocar nossas orelhas de coelho E pular! Vamos! Então! Os coelhinhos fofinhos pularam pela floresta mágica! Somos nós! Continua pulando! De repente, na floresta mágica Os coelhinhos fofinhos saltitantes criaram Asas de borboleta! Oh! Ah! Tá! Precisamos de asas de borboletas! Vem! Oh, céus! Que fantasias nós podemos usar para sermos borboletas? Asas de borboletas são coloridas e tem esse formato aqui! Tá! Ok! Beleza! Vamos bater asas como borboletas e pular como coelhos! Vamos lá! Então, os coelhos borboletas... Somos nós! Entraram mais fundo na floresta mágica Ainda procurando por alguém muito especial Quando, de repente, os coelhos borboletas criaram... Caldas de cavalo! Caldas de cavalo? Oh! Caldas de cavalo! Hehehehe! Tá legal, tá legal! Então, um cavalo! É... Então, qual dessas fantasias podemos usar para sermos cavalos? Aquela ali! A cauda marrom! É! A cauda marrom! Tá legal! Vamos galopar! Então, os coelhos borboletas cavalos procuraram e procuraram e procuraram... Até que finalmente acharam a pessoa muito especial que estão procurando! Quem pode ser? A coelha borboleta cavalo cadelinha azul! Ah, a Blue! Enfim! Obrigado! Bem-vindo à nossa festa do pijama! Gostou do meu pijama? Esse aqui é o meu favorito! Porque ele é muito fofinho! Ah! E minhas pantufas de coelho! Tchau, tchau! Recebemos uma encomenda! Recebemos uma encomenda! Recebemos uma encomenda! Quem será que mandou? É uma encomenda da minha vovózinha! Uh! Um cobertor bem aconchegante pra dormir à noite! Por que existe a noite? Parece até que uma pessoa apagou as luzes ou jogou um cobertor assim em cima pra cobrir todo mundo! Pau, pau, pau! Pau, pau! Que ideia maravilhosa, Blue! A gente podia se transportar pra descobrir por que existe a noite! Podemos ser astronautas! Que usam pijamas confortáveis! Pau! Ou... Pã, 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 pã! Podemos ser... Pijama-nautas! Pau, 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 pau! Vamos lá! Blue Skin Doe também vou! Uau! Muito bem, pijama-nautas! Nossa missão é explorar o céu estrelado em busca do propósito da noite! Pau, 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 pau! Hã? De onde está vindo essa luz? Vamos. O sol. Oi, sol. Espera aí. O que você está fazendo acordado à noite? Bom, eu sou o sol, a estrela que está sempre brilhando. Sempre brilhando dia e noite? Então, por que é que fica tão escuro à noite? Talvez eu possa ajudar. Ué, quem é você? Eu sou um planeta muito importante. A sua casa. Ah, o planeta Terra. Aí, estou vendo a nossa casa. Então, está claro ou está escuro onde nossa casa está? Está escuro. Ah, está escuro. Isso. Mas, se está escuro para cá, por que está claro para lá? Bom, a luz vem de mim. Então, é dia onde eu ilumino. Mas, eu achei que o sol brilhasse o tempo todo. Eu brilho. Só que não estou iluminando sua casa neste momento. Sua casa está na sombra. Está vendo? Pau, 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 pau. Peraí que eu vou chegar lá. É. Olha isso. Bem aqui, na sombra, é escuro. É noite. Isso. Pau, pau. Ah, e bem aqui, onde o sol está iluminando, é dia. Muito legal, não é? Uhum. Ah, bom. Espera aí, espera aí, espera aí. Não vai ser noite para sempre na nossa casa, vai? Não. Não. E como você acha que muda da noite para o dia? Aqui, ó É uma coisa que eu faço Eu estou girando E quando eu giro pra esse lado A sua casa passa da noite para o dia A terra está girando É assim que a gente passa do dia para a noite E da noite para o dia Amei essa descoberta, pijamonautas Então, o sol fica o tempo inteiro Brilhando Brilhando, isso E a terra fica o tempo todo Girando Quando o sol está iluminando a gente é Dia E quando o sol não está iluminando a gente é Noite Isso, porque a gente fica numa sombra bem grandona Isso é noite Isso Está ficando tarde, pijamonautas É melhor voltarmos para a terra Tchauzinho Arroi, pandas piratas Arroi Precisamos achar o tesouro de bambu Podem nos ajudar? Mas é claro A gente adora encontrar tesouros Pode nos ajudar também, né? Que bom Chegam a gente Yo-ho-ho Em frente Parem Uma ponte quebrada Não podemos atravessar Vamos consertar, amigos piratas Que forma está faltando nessa ponte? Um círculo Isso Precisamos de um círculo para consertar a ponte Escolher formas Hum Eu não estou vendo nenhum círculo Talvez possamos juntar as formas E que duas formas a gente pode juntar para formar um círculo? Os semicírculos Pau, 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 pau Isso Esses semicírculos Porque dois semicírculos formam um círculo completo Pau, pau, pau É isso Aí, gente Yo-ho-ho Oh, vem Ai, não Temos que consertar o cesto para voarmos sobre a floresta o nosso balão Temos que consertar o cesto Que forma está faltando nesse cesto? Retângulo Isso Nós precisamos de um retângulo Escolher formas Está vendo duas formas que a gente possa juntar para formar um retângulo? Os quadrados É mesmo Dois quadrados Porque quando colocamos dois quadrados juntos Assim, eles formam um longo retângulo Pau, 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 pau Pau, pau, pau Pau, 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 pau Aí! Vamos usar os nossos telescópios para ver se a gente avista o tesouro daqui. O X indica o lugar onde podemos achar o tesouro. Está vendo ele? Arrói! Está ali! Um X! Arrói! Vamos ao X! Essa não! Precisamos de uma pá para desenterrar o nosso tesouro. Eita! A gente precisa consertar a pá! Que forma está faltando nessa pá? Um losango! Isso! A gente precisa de um losango para consertar a pá! Escolher formas! Você está vendo duas formas que a gente possa juntar para formar um losango? Triângulos! É! Isso! Os triângulos! Porque quando a gente coloca dois triângulos juntos, eles formam um losango! Muito bem, amigos piratas! Consegamos! Um tesouro! Eu vou ajudar! Pujar! Forte! Pujar! 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 Nós amamos nosso tesouro! Muito obrigado! Pela ajuda! Pujar! Pujar! De nada! Aproveitem o tesouro! Pujar! Ainda temos que achar o nosso tesouro! Vamos! O tesouro! Pujar! Eu ajudo a cavar! Pujar! 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 Um baú do tesouro! Ele está trancado! Ah, não! O que a gente pode usar para abrir o baú do tesouro? A chave! A chave! Isso! A chave! Yuhu! Yuhu! Uau! Que legal, Josh! Yuhu! Isso aqui é o tesouro! Yuhu! 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 Dinossauros! Yuhu! Vamos entrar no forte! Yuhu! 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 Ufa! Dinossauros? O quê? Oh! Eu quero uma imaginação! Talvez eu não tenha mesmo! O senhor tem imaginação! Só precisa aprender a usar ela! Yuhu! A gente te ensina! Ah, não sei não, Josh! Pode me ajudar, né? Oh! Pode! Obrigado, porque sua ajuda vai ser muito boa pro senhor Sal! Tá legal! Então, pra você imaginar... Feche os olhos para ver... Porque tá dentro da sua cabeça! Pra sentir é só girar... Depois abra os olhos... E então vai enxergar... Yuhu! Ver o quê? O que você vê? Porque eu não estou vendo nada! Yuhu! Bom... Eu vejo... Um azul escuro... Com um monte de pontinhos claros brilhantes nele... Ah! E... Uma forma... Crescente e bem reluzente! O que é que eu tô imaginando? A lua! E as estrelas! Ah! Isso! A lua! E as estrelas! Pau! 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 Você pode imaginar também! Mas eu não vejo! Bom... Eu posso ver... Na minha imaginação! Vamos tentar de novo! Pau! Agora... Ah! Eu tô num objeto brilhante! E estamos subindo... Subindo... Subindo pro céu! O que eu estou imaginando? Uma nave espacial! Isso! Uma nave espacial! Controle da missão aqui é... O Capitão Josh! O Astronauta! Uma nave espacial! Uma nave espacial! Pode contar comigo? Ok! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Ou vou seguro! Ótima ideia, magenta! Senhor Sal! Dessa vez... Você tenta usar a sua imaginação! Eu... Não, não, não... Bom... Está bem... Eu vou tentar! Feche os olhos... Para ver! Para sentir e surgeir-á! Depois abro os olhos Então vou enxergar Olá, olá Acho que estou vendo alguma coisa O que é? O que está acontecendo? Eu vejo uma coisa Não, não vejo não Espera, talvez eu veja sim Eu vejo peixes, sereias E voilá, estou vendo um povo O que o Sr. Sal está imaginando? Ele está no fundo do mar O oceano Isso, o oceano Eu não sabia que imaginar podia ser tão bom Uau, você conseguiu, Sr. Sal Está usando a sua imaginação Consegui mesmo Uau Parabéns por isso Vamos lá Ainda temos que descobrir o que a Blue está imaginando O que aquela forma é Tchau Uau A Blue transformou a forma em um elefante Vamos lá, exploradores da selva Vamos imaginar Feche os olhos para ver Para sentir é só girar Depois abra os olhos E então vai enxergar Mas que lugar é esse aqui? Muito tempo atrás Em uma noite igualzinha a de hoje Havia um úgala-púgala Que vivia na minha casa Vamos achá-lo Para sua tarefa completar A porta mais alta você deve achar Tudo bem Você pode me ajudar? Legal Vamos pensar juntos Essa porta aqui está na altura da minha cabeça Essa porta está na altura dos meus olhos Essa porta está na altura da minha boca E essa porta aqui está na altura da minha testa Então, que porta é a mais alta delas? Aquela ali Aquela ali? É claro Aquela porta é definitivamente a mais alta Se um úgla-púgla você quer descobrir A escada com mais degraus Você vai ter que subir Então tá Qual das escadas você acha que tem mais degraus aqui? Bom, vamos testar se você está certo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Os degraus daquela escada ali acabaram Ah, mas essa daqui ainda tem mais degraus Nove Dez Onze Então qual das escadas tem mais degraus? Essa aqui Essa Aquela ali Isso Porque aquela escada ali Só tem oito degraus E essa aqui Tem onze E onze é mais do que oito Então nós precisamos subir Essa Escada que parece assustadora Vamos Quando pela cortina vermelha você passar O úgla-púgla perto de você vai estar Vem comigo Bugla-púgla Bom Parece que o úgla-púgla está bem ali Eu vou se você for Tudo bem Aí estão vocês Eu enviei a bug Para trazer vocês É o úgla-púgla Eu não estava com medo E você Não Não Fiz sacola de doces Úgla-púgla Para a festa fantasia Essas são para vocês Úgla-púgla De nada Olha, Úgla-púgla Muito obrigado Até mais, hein Tchau Até mais Dança do limbo Dança do limbo não pode demorar Por debaixo podem passar Por debaixo podem passar Quanto podem abaixar O velho McDonald's tinha uma fazenda Ia, 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 ô E na fazenda Tinha uma cadelinha Ia, ia, ô Era ao, ao pra cá Era ao, ao pra lá Ao pra cá Ao pra lá Pra todo lado Ao, ao O velho McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Todo mundo O velho McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda Tinha um pato Ia, ia, ô Era ao, ao pra cá Era ao, ao pra cá Era ao, ao pra lá Ao, ao pra cá Ao, ao pra lá Pra todo lado Ao, ao pra cá O velho McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Uau Isso foi tão legal Obrigado Obrigado E obrigado a vocês Obrigado O esquadrão das ideias está aqui Viemos assim que ouvimos o seu chamado Mas que lugar é esse? É a vila dos super-heróis É o lugar de onde os super-heróis vêm Eu sou o Frank Ah, oi, Frank Peraí Por que você não tem um nome de super-herói Tipo Super Frank Ou Capitão Frank Alguma coisa assim Eu não tenho um super-nome assim Porque eu ainda não sei qual é o meu super-poder Podem me ajudar a descobrir qual é o meu super-poder? É claro Pode nos ajudar a descobrir qual é o super-poder do Frank? Você pode? Legal! Frank, o esquadrão das ideias está aqui para ajudar Quem é ela? Divina Bailarina O super-poder dela é dançar Mas ela parece um pouco triste Oi, Divina Bailarina Você está triste? Eu estou Não tem ninguém para dançar comigo hoje A gente precisa descobrir um jeito de fazer a Divina Bailarina se sentir melhor Uhum O que podemos fazer para ela se sentir melhor? Dançar com ela Dançar Dançar com ela? Ótima ideia! Vou dançar com ela Assim ela vai ficar feliz Posso dançar com você? Me sinto muito feliz agora Obrigada Tchau! Tchau! Vamos lá! Quem é ela? Aquela é a corredora Ela é a corredora mais rápida da Vila dos Super-Heróis Vamos lá! Oi, corredora Você está bem? Eu estou um pouco chateada Toda vez que eu tento correr eu caio Eu não sei o que está acontecendo Como podemos ajudar a corredora? Ela fica caindo O que nós podemos fazer para ela parar de cair? Amarrar os tênis dela Amarrar os tênis? Ah, é! Os tênis estão desamarrados Deve ser por isso que ela está caindo tanto Prontinho, corredora Agora você não deve cair mais Obrigada Amarrar os sapatos é super importante Olha só! Eu estou fomento E não estou caindo Isso está me deixando muito feliz Obrigada pela ajuda de vocês Tchau! Ela está super feliz Correr é o super poder dela Mas... Qual será o meu super poder? Hum 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 Oh! Ah! Oh! Então o que foi que o Frank fez Pela divina bailarina E pela corredora? Oh! Deixou elas felizes Deixou elas felizes É! Porque quando eu dancei com a divina bailarina Isso deixou ela feliz E quando eu amarrei os tênis da corredora Ela ficou feliz também Olha aí, Frank Talvez o seu super poder Seja deixar as pessoas felizes Talvez seja Porque isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer Homem-canção Olha! Uau! Frank está se transformando Eu não sou mais o Frank Eu sou o alegrador Porque eu alegro as pessoas E elas ficam felizes Eu finalmente descobri o meu super poder Valeu! Esquadrão das Ideias Avante! Ha! Muito obrigado pela sua ajuda hoje Incrível amigo ajudador Já é hora de ir embora Só mais uma canção Agora Obrigado amiguinho Que usou a cabeça Não se esqueça Quando usamos a mente Damos um passo à frente Nós podemos resolver O que precisamos Adeus! Adeus! Vejo você em breve Super Blue Avante! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto